E fala galera, aqui é... Nicolas Gamers, eu tô aqui gravando um vídeo do Game Stadia Eu sou muito bem nesse jogo, todo mundo é novo Eu sou muito bem nesse jogo, todo mundo é novo Eu sou muito bem nesse jogo, todo mundo é novo Eu não vou jogar com o meu rumo Eu fui fadu Eu fui fadu Eu fui fadu Eu fui fadu Você tá fadu 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 Eu fui fadu Eu fui fadu pra comprar uma arma aqui ó A arma de nada, que eu tô fadu Eu tô jogando um tígero agora E olha, eu sou muito boa Não reclamar não, hein? Deixa eu jogar aqui aqui Será que é fadu? Agora eu vou parar de jogar, tá? Ó, se você não quiser, não precisa ficar ali Não precisa ficar ali, tá bom? Não precisa ficar ali, tá bom? Ó, o que é isso, amor?